Vamos mandar aqui ó, oi Youtube, tudo bom? Summer House, casa de verão, vamos ver aqui essa gameplayzinha aqui ó, prausius, prausius, muito legalzinho, parece um jogo bem relax, bem de boinha, vamos ver nas configurações, tá em português, o que já é incrível, incrível, vamos só ver como que é, nova casa, vamos na nova casa, a gente pode escolher aonde vai ser essa casa, vamos pegar o primeirinho, primeirinho de boa. Seguinte, esse jogo, ele não tem um objetivo na sua cara, entendeu? Ele é um jogo bem relax, onde a gente tem que construir uma casinha, ele é pixel art, muito bonitinho como vocês podem ver, e é isso, a gente pode ir construindo umas casinhas, como você pode ver esse aqui é o muro, onde talvez é um bloco né, um bloco da casa, vamos colocar aqui ó, coloque seu primeiro bloco, coloquei, é isso a casa gente. Gostaram? Muito linda! Inclusive dá pra colocar um pouco mais baixo aqui? Dá. Ah, o botão direito, altera, que tipo de bloco é? Nossa, tem bastante coisa. Q e E, ó, Q vai pra frente e coloca pra trás. Ok. Se eu quiser deletar aqui, xzinho, beleza. Parede. Nossa, realmente ele é... Tá, se eu quiser... Ah, ó, dá pra roleta do mouse pra dar zoom. Ah... É muitos blocos. Pode colocar dois aqui. Ah, tem WSD também, pra dar uma bisoiada. Aí tem telhado. E também tem muitos. Tem... Seria legal também uma seleção... Ah, botão direito. Botão direito na... A gente consegue ver o... Selecionar um. Então se eu tirar daqui... A gente tem que começar meio simples, pra entender o jogo. Então dá pra colocar, tipo... Ah... Assim. É, ó. Bol... Bolche... Ah! Aqui é o aleatório. Botão... Botão direito no dado. Cês têm dado? Uma portinha aqui, ó. Uma portinha aqui. Vou colocar uma janelinha. Ó, duas janelinhas aqui. Entendeu? Aí coloca aqui, ó. Aqui em cima. Um desse, uma portinha aqui, assim. Uhum. É, não. Não dá pra girar a câmera, gente. Pelo que eu entendi, não dá, não. Ah... Ah, olha aí, ar-condicionado. Que maneiro, mano. Dá pra você realmente fazer muito mais coisa. Que doido. Oh, que legal. Muito bonitinho. Ar-condicionado aqui, ó. Tá podendo, tá podendo. Dois ar-condicionado. Um em cima do outro. Porque tá podendo... Tá podendo... Ah, tem um poste também. Ah, flores. Tem poste de energia. Energia. Tá. Pode colocar mais. Não, mas já tá bom. Já tá bom, gente. Ó, dá pra colocar um... Uns efeitinho. Ok. Vou colocar uma ar-vrinha aqui, ó. Mais ao fundo. Uma ar-vrinha aqui. Bonitinho. Bonitíssimo. Bonitíssimo isso aqui, mano. Eu acho que esse telhado aqui que ficou meio... Meio... Capenga, não ficou não? Tá meio estranho. Tá meio alto. Mas eu acho que tá tudo bem. Aquele lá eu acho que tava muito alto. Aí, ó. Novo bloco. Eita. Libere seu primeiro personagem. Ah, dá pra ir pro lado pra caramba. Nossa, tem muito lugar pra construir. Ih, acaba do lado o fio. É isso, né, que falou aqui. É, ó. Libere seu primeiro personagem. A secret. Um segredo. Isso aqui faz o quê? Modo somente cursor. Ah, tá. Conta gota. Galeria de blocos. Ah, ó. Todos os blocos que tem. Tá. A gente liberou um bloco novo. Que é... Ah, ó. A gente liberou... Com um pássaro já em cima. Porque eu acho que a gente fez o telhadinho aqui. Meio que completou a casa, mais ou menos. Então, ó. Tem um pássaro agora em cima. E aí tem a versão sem o pássaro. É isso aqui. Eu quero com o pássaro. Com certeza. O Zé do Priquito. O que é isso? Priquito. Priquito. Nossa senhora. Clicando vai muito rápido. É... Dá pra colocar, então... Ah, mas fica... É, fica estranhão. O que é isso aqui? Não! Ah, tá. Dá pra voltar. Isso aqui inverte? Ah, ó. O replay. De tudo que eu coloquei. Que legal. Então, se eu construir, tipo, muita coisa... Ele vai mostrando. Interessante, interessante. Vou colocar uma cadeira aqui. A porta foi embora. Não! A porta! Nossa, que portona. É. O Yelson. Onde fica esses aí? É esse aqui? Ah, aqui, ó. Tem uns inscritos. Tem uns inscritos. Café. Pra fazer um cafezinho. É, ó. Dá pra colocar aqui, ó. Talvez. Um bloco. Um boloco. Pra fazer uma cafeteriazinha. Entendeu? 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 Ah, tá no aleatório. E dá pra fazer mais baixo também. Esses blocos. Um cafezinho? Ó, mó confortável, mano. Tô vendo aqui o que que dá pra fazer. Não. Fica meio dentro um do outro, assim, né? Cadê o que tava escrito café? Café. Aí! Novo bloco. Ah! Com passarinho também. Eita, não. Não, apaguei as asas, árvore. Não. Colocar a árvore aqui de novo. Mais pra trás aqui. Ó, tem uns vasos aqui, né? Vou colocar um vaso aqui, assim. Ó. Porta de cafeteria. Sim, ó. Não. Fica muito estranho. Aham, aham, aham. É uma janela assim, não. Assim. Aham. Aham. Eita, não. Aqui, não. Aí, dá pra... Ah, meu Deus do céu. Ah, pera. Como que será que tem um botão aqui? Ah, F. Ele gira. X. Tá, X. Aqui. Ah, tá. Progresso. Ah. As coisas. Não, pera. Se eu... Calma, calma, calma. Não, não tá. É as coisas que dá pra liberar ali. Tô calmo. Beleza. Boa. Ai, meu Deus do céu. Aí. Aham. Ó, dá pra fazer até cerquinhas. Ó, uma caixa de correio aqui. Uma boa. Vamos colocar aqui os avisos. Muito importante todos os avisos. Boa. Isso aqui é muito importante. É... Aqui na frente. Ah, pera. Não, isso não é pássaro. Eu sei que era pássaro. É flor mesmo. Vou colocar assim. Ou não, né? Isso aqui, na verdade, tá muito pra frente. Ah, deixa aí. Vai. Ah, ó. Nossa, mas grande, né? Grandão. Nossa, é muita coisa que dá pra fazer aqui. Que dá pra colocar, sabe? Dá pra fazer um lugar todo meio abandonado, assim. Um negócio assim, sabe? Muitas possibilidades. Não tem umas mesinhas, será? Ó, isso aqui é bom. Cafeteria, assim. Colocar aqui, assim, ó. Não. Ok. Aí, ó. Um aviso enorme. O quê? É cafeteria? Bota no meio da rua. É, meio que... É, meio que... Cadê? Aqui. Dá. Deve colocar no meio da rua. Tem que parar. Você tem que parar aqui no café pra continuar. É isso. O que mais que tem? Esse aqui é bem clássico, né? Amarelinho, assim, ó. Tá meio banguelo, né, mano? Ficou banguelo. É porque não tem como... Sei lá. Talvez se você colocasse no meio, ele... Ficava mais certinho. Mas tudo bem. Tá calvo. Ah, ó. Tem isso aqui, ó. Isso aqui também. Muito bom, mano. Colocar aqui a calha. Aqui, assim. Mas aí tem... Não, não tem. Tem uma mesinha aqui. Colocar uma mesinha aqui. Com... Duas cadeiras. Cadeira aqui. Uma aqui. Pra comer o... Tomar o cafezinho. Parece que esse café tá muito baixo, né, mano? Porque ele realmente tá. Ele é muito... Ele é dois blocos de altura no Mine. Mas tudo bem. É porque a senhorinha que cuida desse café, ela é baixinha. Cadeira do bar do Toninho. O que que eu posso fazer, gente? O que que será que a gente faz agora? Fazer aqui, ó. Ó. Colocar aqui assim, ó. Colocar as pedras assim. E aí? Boa. Uma casa, na verdade. Uma casa, uma casa. Quem mora aí? Colocar aqui, ó. Uma janelinha aqui. Colocar uma janela um pouco maior. Aqui assim, ó. Aqui em cima, ó. Lá no fundo aqui, ó. Boa! Ó! Nice. É... Calma, calma. Aqui ia ser uma janela, mas... Sim. Tem janela. Tem janela. Tá doido. Tá maluco. Está so much crazy. Ó. Tem até energia elétrica direta aqui, ó. Diretão. Vamos lá, mano. O que mais que a gente pode... Ow! Ow! Ah! Tem TV. TV satélite. TV via satélite. E... Elf. Ah... Elf. Não. O que mais que a gente pode fazer aqui pra essa casa pedra? Clássico, clássico. Você tem uma caixa de correio, né? Caixinha de correio aqui, ó. Suave. A porta tá flutuando? Ah! Tá flutuando. Calma. Calma, calma, calma. Não era. Não era pra tá flutuando. Agora sim. Não era. Não era. Não era. Ah! Vamos colocar aqui, ó. Vai ficar meio... Colocar assim, ó. É a moça dona do café, gente. A moça dona do café... Essa é a casa dela, entendeu? Nossa, eu posso por dentro da casa aqui. What the fuck? Não. A porta queria viver sem gravidade. Colocar um orelhão aqui, ó. Bem ao lado dos avisos. Boa. Olha a história. Olha a história. A história que criamos até agora. Que lindo, que lindo. Boa história. Essa história tá linda, mano. Essa não é uma história minha. A sociedade sendo moldada bem em nossa frente. Oh, mas na boa. Tem muito bloco aqui que dá pra fazer umas coisas muito lindas. É que tem que explorar mais aqui como. Tirando essa casa da pedra, né? A casa da pedra já é incrível. Não tem nem com o que falar. Ah, essa casa da pedra. É uma casa da pedra muito bonita. Tentando ver onde eu colocaria o... O... As roupas no varal, mano. As roupas no varal precisam... É importante demais roupa no varal. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, mano? Um semáforo pra atravessar a rua? É? De pedestre. Colocar aqui. Colocar dois. Pra ver bem. Boa. Consegui enxergar legal. O que que é isso aqui? Uma bandeira do país fictício. Patriota. Patriota. Tem que achar um lugarzinho legal aqui, assim. Aqui, ok. Nunca vai hastear. Fica tremulando, não. Ah, aqui, ó. Proibido. Não pode estacionar aqui, hein. Não pode. Não pode estacionar aqui. Na frente do café. Sujeita paulada. Atenção, patriotas. Deixar o lixo aqui, ó. Boa. O que é mais? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Alguém sabe o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Mano, é... O que que é isso? É sério, eu não sei. Ele não é 3D também, ó. Ele é só algo plano. Parede quebrada? Pra colocar, tipo... No chão. Não, mas como que eu coloco uma parede quebrada assim, gente? Como que funciona isso? Porque tem um treco embaixo. Esse treco embaixo que tá estranho. Ainda mais que ele é 2D. Não é uma parede quebrada. Na parede? Colocar, tipo, aqui, assim? Tipo isso? É meio estranho. Ah, não. Eu entendi, mas... É meio estranho. Ah... Ah, ó. Sei lá. Máquina do que que é isso aqui? Colocar... Ah, desse lado acaba não tendo mais nada. Então, aqui, ó. Ó, bem em cima aqui. Dá pra fazer um negócio legal. Cadê? Tem uns... Tem uns assim, ó. Tem o outro. Ah, não. Peguei do mesmo. Ou não. Ah, peguei do outro mesmo. É bonitinho. É duro que não tem tanta coisa pra colocar embaixo deles. Só tem as mesmas cadeiras. Tem um graveto aqui. Chamar alguém pro encontro aí. Nice. Ah, então aquele graveto, na real... A luz é assim agora, gente. Direto no fio de energia tem a luz. Entendeu? Não, mas, ó. Eu acho que é, tipo, isso aqui... Não, isso aqui é uma calha. É porque tem esse aqui, ó. Que fica flutuando. Mas aí tem, ao mesmo tempo... Esse aqui. É, ó. Dá pra conectar. Não. Não conectei tão bem assim, não. Ah, porque eu acho que... É outro ângulo. É, fica meio ruim de saber quão pra frente e quão pra trás eu tô. É, não conectei. Por que que tá faltando? É meio estranho. Porque fica... É só a parte de cima. Esse aqui que é inteiro. É torto, é torto. Aquele de pôr direto na parede da casa. Ahn... Ó, proibido gente aqui. Tá proibido gente aqui. Não pode. Esse lugar é... Completamente... Não pode, gente. Não pode. Não pode porque, ó... Aqui, gente... Colocar várias placas aqui assim, ó. Vai vindo pra cá assim. Porque aqui é lugar histórico. Foi aqui que nasceu a primeira pessoa do mundo. Não pode. Bem embaixo desses guarda-sols. Guarda-sóis. Primeira pessoa do mundo veio à vida aqui. Aqui é lugar histórico. É museu. Não pode. Não pode. A primeira pessoa... Primeira pessoa que nasceu. A primeira pessoa que existiu, gente. Foi bem ali. Foi bem ali. Foi bem ali. Mas eu quero ficar aí. Não pode. Não pode. O máximo que você pode chegar é aqui nessa casa aqui. Tomar um café aqui... Ou morar na casa pedra. É isso. A casa pedra é minha? Aí briguem entre vocês aí, mano. Aí briguem aí. Não, dá pra você mesmo montar. Vamos fazer aqui então. Ó. Ah, aqui pra cá não dá pra fazer mais uma casa. Acho que essa vizinhança aqui é isso, tá ligado? É só isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Colocar as meias pra secar. Ah, será que dá pra fazer um varalzinho com esse aqui? Eu acho que dá, hein? Deve dar pra fazer um varalzinho aqui, ó. Coloca aqui. Pega... Pega esse aqui. Coloca aqui. Pega o conta-gota. Esse aqui. Tem que ser mais pra trás. Ih, meu Deus do céu. O negócio tá muito perto. Esse aqui tá muito perto. Calma. Aqui. Agora aquele outro ali foi muito pra trás. É difícil achar só... A única coisa realmente que eu achei meio estranho... É saber qual que é a profundidade... Que eu tô. Tá ligado? Na verdade, então... Eu vou colocar os dois. Isso aqui que tá errado. Cadê? 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 Não, eu vou conseguir colocar essas roupas aqui no varal, gente. É o mais fundo possível. Não. Roupa no varal. Eu vou conseguir. Nossa, que... O negócio vai vindo pra frente? Depende... Nossa, depende muito de onde eu tô com o mouse. Nossa, eu tô confuso, mano. Como que eu faço isso? O negócio vazou, não! Ah, pronto. A casa foi embora. Agora que eu vi. Eu tava dentro da casa? Não, relaxa. Voltou, voltou. Ah, tem vários desse. Vou colocar desse lado. Aqui. Aqui. Já tá na mesma profundidade, será? Não, não tá. Não tá na mesma profundidade, porque dá pra ver que os tracinhos dominam pra trás da outra coisa, entendeu? Ele sempre começa num padrão aqui. Aqui. Vou conseguir, mano. Valeu, vai. Valeu, 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 valeu. Tem as roupas no varal. Valeu, valeu. Foi, 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 foi. Pronto. Aí dá pra ver no sol, chuva. Bonito. As roupas molhou, gente. As roupas molhou. Foi só colocar a roupa no varal que molhou. É sempre assim, mano. É sempre assim. Aqui é tudo meio místico, gente. Por ser o lugar que a primeira pessoa do mundo nasceu. O quê? A gravidade esquece. Tá ligado, ó? A gravidade dá uma esquecida. Mas foi bem aqui, ó. Embaixo desse guarda-sol. Que a primeira pessoa do mundo nasceu. Foi bem ali. Ó. As roupas no varal aqui, ó. Já era. Já era, já era. Ó, o cafezinho da moça. A casa na pedra. De noite, né? Ó, acende. Que bonito. Que bonito, que bonito. Será que, então, de noite... At night. Acende? Não acendeu. Não acendeu. Será que tem que conectar na linha elétrica? Eu acho que... Não acendeu a luz. Decepcionado. Decepcionado que não acendeu. Não vai. Improvável. Não, acho que não, gente. Porque... Se você, por exemplo, pegar uma janela e colocar aqui no céu. Ela vai estar acesa, sem conectar nada. É isso. Muito bonito. Muito bonito. Aí dá pra... Dá pra vir aqui e salvar. No slot 1. E dá pra... Dar uma nova casa em outro ambiente. Vamos ver esse segundo ambiente. Ó, vamos ver o que temos aqui. Tem aqui, ó. Aqui é só... Lindezas. As casas de campo. Montanha. Ó, tem um caminho ali, ó. Aqui é pra fazer uma fazendona. Tá ligado? Fazer um lugarzaço. Aqui é o máximo. Pra frente. Aqui é o máximo. Pra trás. Aqui é o máximo. Pra lado. Meio que não tem muito lugar reto. Aqui. Teria que ser aqui, ó. Teria que ser aqui o lugar. Vamos lá. O que eu faço, gente? Vou colocar um bloco. Coloque 100 blocos! Eita, porra. Uma farm de cacto! Tem que colocar um pouco mais para baixo aqui, assim. Coloque 100 blocos. É, porque as conquistas... Deixa eu ver quais são. São 10 conquistas. Libere a galinha. Coloque um bloco nos 4 mapas. Libere o cachorro. Coloque 1000 blocos. Gato. Libere todos os personagens. Coloque 10.000 blocos. Nossa senhora. Galinha. Mas como que é a galinha, né? Como que libera a galinha? A galinha. Deixa eu ver aqui quais blocos tem. Ah, ó. Tem como fazer um negócio meio... Construções quebradas mesmo. É, ó. Legal. Dá pra fazer? Deixa eu ver. Não. Dá pra fazer um pilarzinho pra cá. Mas aí que tá. O pilar... Ah. Daria pra fazer um pilar mais pra frente aqui. Ah. Esse pilar tá meio baixo, né? Esse pilar eu acho que talvez pra uma construção um pouco mais baixa. Dá pra deixar aqui. Colocar dois pilares assim. Tá torto. Pra saber os blocos que tem isso aqui. Pra não ficar torto, eu deixo mais torto ainda, entendeu? E aí é torto de propósito. É o jeito. Acho que teria até que ser um pouco mais alto. Porque, ó. Dá pra pegar aqui o conta-gota e ir pra frente com um tanto, entendeu? Como se fosse uma varanda avançada. Uma varanda avançada. Aí que tal. Uma varanda avançada. Não sei se dá pra fazer... Será que dá pra fazer uma varandinha? Não, uma varanda não. Porque fica meio... Fica meio grande demais, assim. Ah, ó. Tem uns desse aqui também. É só um trequinho. Ah, ó. Tem um desse. Esse aqui tem esse treco embaixo, né? Esse aqui é pra ser um telhado. É. Esse aqui é um telhado. Dá pra fazer um negócio meio assim. Mais ou menos assim, ó. É, funciona. Funciona pra caramba. Olha lá. Funciona, funciona. Ficou bom. Dá pra fazer uma... Ó, uma portona assim, ó. A porta tá flutuando. Aqui fica. Aí, ó. Essa porta parece meio... Ahn... Não sei. Essa porta. Essa porta! Essa aqui, ó. Fica mais legal. Como que eu deleto? Como que eu deleto? Pera, tem... Tinha um pixel. Aqui. Essa porta fica mais legal, ó. Aí, ó. Vamos aqui, ó. Janela. Agora... Lasca a janela nas coisas. Nu, janelona, não. Menorzinha. Assim, ó. 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 Nossa. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Uma janela já foi uma porta flutuando um dia. Pense nisso, gente. Essa janela é meio delgada. Acontece, mano. Acontece. Ah, ó. E dá pra... Ô! Ô! O duro é isso, ó. O que que eu faço? Ah, mas funciona. Duro que não dá pra se inverter aqui, né? É só um treco assim. Daria pra... É porque... Hum... Uma varanda é difícil fazer, gente. Porque não dá pra fazer de lado alguma coisa, entendeu? É só reto. Então pode ficar o quê? Nas nossas imaginações. Nas nossas imaginações, fica o quê? Que do lado também tem. Tá? Se do lado também... É a gente nas imaginações, nossas cabeças... Tem... Tem aqui do lado. Fica na imaginação. Nas imaginações. Nossa senhora! Isso aqui é pra fazer prédio. Isso aqui é pra fazer prédio. O tamanho dessa... Puta merda! Esse blocão. Ah, uma escadinha! Gostei, mano! Escadinha é legal! Né? Escadinha é maneiro! Isso aqui é escadona, ó. Então realmente dá pra fazer tudo um pouco mais acima. Já dá pra imaginar umas coisas aí, ó. Little escada! Little steps! Fazer a casa assim. Duro é. Tem algum jeito de... Sabe como sacalagos? Sabe quando ticoleiro? Porque ela acaba desdependendo. Vamos ver aqui, ó. É porque ficou pina a porta ali, né? Não seria bom fazer assim mesmo. Porque aí fica centralizado. Mas quem precisa de centralizar as coisas, né, mano? Meio esquisito. É porque daria pra fazer... Deixa eu ver. Testando. Testando. Não, ele se engolira. Ele se engolira. Porque eu tentei fazer isso. Eu queria empilhar eles. A ponto de eu conseguir fazer o telhado até o bloco de cima. Mas ele se engolira, mano. Fica marcado. Ele dá uma se engolirada ali. Vamos ver o que temos aqui. Porque dá pra fazer... O telhado reto. Mas dá pra jogar um tradicional aqui, ó. Aí, ó. Ficou bom, né, mano? Ah, vai achando o quê? Ô, louco! Hein? Olha lá, ó! Lindão! Nossa, forte! Forte! Vocês não gostaram, mano? Não gostam de nada que eu faço. Vocês não gostam de nada que eu faço. Ah, esse aqui é... Ah, esse aqui é... É o lá... É o... Igual do café que eu usei lá, né? Vamos, ó, 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 ó. Tacam aqui assim. Ó. Telhado triplo. Que isso? Novo bloco. Novo bloco. É com... Com... Aí, ó. Toma! Bom demais. Triple telhado, mano. Protege ainda mais. Telhado triplo tem conquista. Bom, mas agora a gente liberou o telhado com... Passaralhos. Eu acho legal quando vaza um pouquinho pro lado, né? Se vazar um pouquinho pro lado... Acho interessante. Ó, não tá ruim. Olhando um geral, assim. Não tá ruim, não. Mas é que é difícil... Com os outros telhados que eu tenho. Eu não quero deixar reto também. Eu acho... Acho meio... Meio nada reto, sabe? Reto pra mim... É tipo... A morte da criatividade. Reto é a morte da criatividade, tá ligado? E que tá faltando porta aqui em cima, gente? Vamos lá. Colocar uma portinha aqui, assim, ó. Porque eu não consigo mais ver se a porta tá flutuando ou não. Eu não sei. Será que eu jogo... Eu vou jogar uma janelinha aqui em cima. A janela aqui, ó. Essa janela aqui, gente. Banheiro. Janela do banheiro, gente. Janela do banheiro, pequenininha no cantinho. Tá? Ciminha. Janela do banheiro. Que é essa? É o design. Porque janela do banheiro é muito grande. Todo mundo vê lá dentro ser pelado. Ou essa aqui, ó. Essa aqui é janela de banheiro. Não, essa aqui, ó. Essa aqui talvez seja janela de banheiro mesmo. Aquela que abre pra fora em cima, assim, ó. Só em ciminha, sabe? Aqui, ó. Essa aí, ó. Boa, boa, boa. Aí, por lá embaixo ter madeira, vou colocar em cima madeira também. Então... Mas aí, é que não sobra em cima. Como que é o banheiro aqui e aqui do lado da sala já, né? O mini banheiro. Mas é que não funciona, né? A casa não é pra... Seria difícil você planejar uma casa inteira sendo desse tamanho. Então... Fica complicado mesmo. É o mini banheiro. É um lavabo só. Não, eu coloco desse lado só, né? Não é pra ser só desse lado. Mais pra cima, né? Se normalmente aqui é a cabeça... Aqui dá pra ver. Eu achei bonitinho, mas ó. Vamos lá. Dá pra colocar? Vamos ver. Tem umas chamineses. Chamineses aqui, ó. Sendo embaixo, né? Chaminé é melhor ser embaixo por conta de... Ter uma lareira. Sabe? Aqui, assim, ó. Fica no cantinho, né? Fica mais no cantinho. A varanda desafia as leis da física. Para! Eu não vi! Eu não vi! Para, mano. Nossa, pra quê, mano? Pra que caçoar dela, assim? Para, mano! Na boa! Aqui uma anteninha... De rádio, né? De rádio? É rádio, só escuta aqui. Para, mano! Muita... Muita coisa. Muitas ideias. Muitas ideias, hein? Muitas ideias aí. Calhão. Calhão. Ó, aqui, ó. Calhão. 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 Calhão! Vazinho de planta aqui, ó. De dois lados. Bonitinho, bonitinho. Tá bonito, tá bonito. Eu falei, pô. Vamos deixar aqui no cantinho, ó. Aqui. Peraí, eu tenho que achar um lugar. Onde que tá o... O chão disso aqui? Ó, dá pra deixar aqui no canto, né? Alguma coisa assim? Uma área externa, uma oficina. Sabe? Um lugarzinho pra fazer as coisas. Mas eu acho que seria mais alto, né? É, eu não sei se caberia aqui não, gente. Ah, dá pra colocar aqui atrás, ó. Aqui fica no meio da... Fica no meio da... Saladas. Vou colocar aqui, ó. Aqui é o caminho, mano. Desculpa, eu nunca mais faço esse som na minha vida. Vou colocar aqui, ó. Pronto. A oficininha tá ali. As plantas rolaram 20 de furtividade e elas tão dentro da parede, né? Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar, mano. Para. Aí. Tá bonito, tá bonito agora. É, um dos telhados vai ter os pássaros. Que eu acho justo ter pássaros. Já que liberamos. Eles ficam ali, os passarinhos. Colocar um proibido de estacionar aqui nas pedras, né? Só pra... Pra mostrar quem manda aqui. A casa é a luz de velhas? Isso. Dá pra dar uma cercadinha aqui, hein? Ah, mas aí flutua. Não. Por que você foi flutuar? Não. Não, não dá. Ficaria tão bonitinha a cerquinha ali. Uma mesinha aqui. Só pra ficar suaveira. Ficou bonitinho, mano. Ficou uma casa... Ficou uma casa bonitinha. Os pombos cagarão no telhado. Cagarão. Cagarão. Já deu pra fazer um negocinho diferente aqui com uma... Uma varandinha em cima. Só que a gente tem que usar as imaginações. Que aqui do lado também tem a cerquinha ali. Temos que usar as imaginações. Porque já que a gente não consegue... Ah, não. Tem que ter ar-condicionado na casa. Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Temos que ter ar-condicionado nessa casa. Fica aqui, ó. As máquinas. Pronto. Tem que ter. Tem que ter, mano. Obrigado, obrigada. É isso. Dá pra colocar um vazinho. Ah, dá pra colocar aqui, né? Colocar um vazinho aqui. Cadê? Tem? Não tem. Ah, tem aqui, ó. Dá pra colocar em cima aqui, ó. Ó, assim, ó. Colocar um negócio assim, ó. Quase caindo. Quase... Mas, ó. Fica legal. Fica bonito. Fica bonito. Fica bonito. Eita, oi. Valeu pela raid. Valeu, valeu. Varanda perigosa. Muito perigosa. Deixa eu ver os três tipos. Ah, ó. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Isso aqui é bom pra usar na... Em alguma estrutura mais assim, ó. Alguma coisa mais demolida e tal. Ó, dá pra colocar aqui, pô. Vamos ver. Esse aqui é feito, né? Seja ali atrás mesmo. É, ó. Dá pra colocar isso aqui, ó. Bonito. Vou colocar embaixo também. Pronto. Fica juntando bicho ali. Fica juntando bicho. Fica juntando bicho. Plantinha pra escalar. Dá pra chegar ali em cima. Boa, boa, boa. Ficou bonitinho. Vamos ver na chuva. Os pássaros não saem dali. Eles estão que se foda. E na noite. Ô, bonitão, mano. Ficou bonito, ficou bonito. O varal no fogão, para. Para, não tem roupa no varal dessa vez, gente. Eles usam secadora. Eles são mais ricos. Eles têm secadora. Ó, os vagalume. Salva. No slot 2. Aí dá pra colocar nova casa. O que que tem aqui? Ixi. Calma. Aí. Tá, aqui é o final da rua. E aí tem... Ó, é uma cidade ali atrás. Rua, uma subida. Nossa, é uma subida. Por que que numa subida? Mas aí fica difícil. Fica muito difícil de construir uma subida. A ladeira. A ladeira. A ladeira. A ladeira. Fazer o seguinte, gente. Não, pera. O que que é que já é aqui? Ah, mas esse aqui não dá. Vamos fazer assim, ó. Quero ver o que que dá pra fazer com isso aqui. Ah, teria que fazer, mas... Eu tô pensando, gente. Meio criminoso. Queria fazer uma igreja. Queria fazer uma igreja. Uma igreja. Uma igraja. Ó, tem torre assim, né? Dá pra fazer, tipo... Aí, ó. Pronto. Pronto. A gente coloca uma casa... Uma porta aqui, ó. Eita! Liberei a moça. Ah, mas aqui tá outra pessoa. É outra porta. Ah, depende do lugar. Eu acho que depende do lugar. O bloco muda. Oi, moça. A velha da luz de velha. Aí, ó. Ficou legal, mano. Né? Ficou não? Ah, não. Pera aí. Ih, ó. É a velha kart? Não. Deletei a velha, mano. Desculpa. Vou colocar várias velhas, assim, ó. Uma construção de velhas. Aí, ó. Gostaram? É farm. Tô farmando. É... É porque aqui é Ingrid, mano. Ah, dá pra fazer desse lado. O duro é como que eu vou fazer uma igreja? Que aí... Colocando uma torre... Tipo, num canto, assim? Não tão alto, né? Vou fazer duas torres principais e uma casinha no meio. Ou como assim? Igreja de costa. Fazer pra cá. O duro é que eu não tenho... Eu não tenho muito como fazer a igreja aqui. Aqui, ó. Como que eu faria uma cruz? Tem como fazer uma cruz, assim, ó? Vamos ver se tem itens pra fazer uma cruz. Tem alguma coisa que seja de lado? Aí, ó. Acho que é o mais perto que tem. Usar o ar-condicionado. Aí, ó. Toma! Toma, moleque! Amém! Vai ser assim, ó. Fica meio 3D, ó. A igreja é geladinha, fresquinha. Vou descer um pouquinho o ar-condicionado, só. Cadê? Aqui. Aí, ó. Ficou... Ficou igrejas. Ficou igrejas. Ficou igrejas. É isso, é isso. Santa refrescância, mano. Agora só falta mostrar... Vamos ver. Um... Uma porta bem igreja, assim. Isso aqui é meio igreja, né? Se tiver escadinha ainda... Nossa! E a igreja 100%. Tem que ter escada. Era ali? Não. O que é desse lado também, né? Calma. É literalmente uma igreja. Eita! Vem até com o pastor. Não. Ah, lá. Um gatinho. Um gatinho! Ah, mas não tem vitral. Poxa vida. Ah, ó. Tem isso aqui, né? Mas é menorzinho. Mas é meio igreja isso aqui. O duro é que não tem... Não tem o... Corzinho. Sabe? Porque isso aqui seria legal em cima... Em cima do treco. Do teiadinho. Sabe? Um teiadinho. Precisa vir um teiadinho. O máximo que tem é esse. O máximo. Melhor que nada, né? Chat, quando o Felps fala... Dinheiro! Ele tá se referindo a quê? A dinheiro mesmo. Ao próprio dinheiro. O que é isso aqui? O que caralhos é isso? É, não tem um vitral. É Bob Esponja. É o seu serigueijo, gente. Porta do Hobbit? Ah, é eu não sabia mesmo. Nossa, a menor janelinha de todas. A gente pode colocar umas assim aqui, ó. Calma. Tem alguma coisa... Fininha, retinha. Ah, é muito grande esse. Tem como deixar retinho alguma coisa? Queria fazer, não vai ter. Não vai ter alguma coisa... Reta. O ar-condicionado é muito grande. Fica muito estranho. A sombra tá estranha. É, não é normal. Tinha a bandeirinha. É que fica meio sorrindo, né? Ô, meu Deus do céu. Fala, tipo, esse aqui? Vou fazer ele meio sorrindo. Ah, é muito grande, ó. Pode ser uma bandeirinha. Nossa, meio festa junina, né? É que ela muda as cores mesmo. Qual o problema de sorrir? Todo o problema de sorrir. Caralho, não. Restaurante. Um restaurante e igreja. É isso. Ah, janelinha. Essa aqui é janelinha de abrir assim. Ah, muito old school. Nossa. Que bonitinho, mano. Eu acho essas janelinhas tão bonitinhas, mano. Janelinha de madeira abrindo assim, sabe? O restra... Igreja. Igreja orante. Não fala isso mais. É sério, gente. Às vezes passa dos limites. É, não tem vitral. Vai esse aqui mesmo. Aí, ó. Pô! Ah, falta só aqui, né? Vou colocar esse aqui também, porque... É o que tem. Acho que é o que mais cabe, assim. Ignorante. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. É o mais perto de uma igreja. E tem a carinha também. Vou colocar uma cadeira aqui. E outra aqui. Pronto. Praticamente uma igreja. 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 Cadeira gigante. É, o personagem é mó pequenininho, né? O gatinho. O que que daria pra fazer agora, gente? Fala aí. Dá uma ideia. Dá uma ideia. Tem uma coisa de madeira aqui. Todas elas são praticamente iguais. Uma prisão! É um bloco só. Um prédio! Ai... É, o prédio teria que usar um... Esse bloco aqui, ó. É mais alto. O prédio é mais retão em cima mesmo. Deixa eu ver. O outro ficaria como? Vamos ver. Ah, mas... Ai, meu Deus. Ficaria estranho. É, eu não sei. Esse aqui... Esse aqui é meio estranho. Mas eu acho que também... Também funciona. É, ele funciona, sim. Aham. E aí também... Aí também... Satélite... 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 Um satélite mesmo, gente. Não é antena. É satélite. Aquilo é um satélite. Você não está entendendo, mano. Porta do prédio. Mas dá para ver lá atrás. Não! Ele atravessa! Mas bonita, bonita a porta. Sabendo que isso acontece... Talvez dá para fazer um lugarzinho... Tipo, meio... Um parque vai atrás, sabe? Um negocinho assim. Atravessa. O que é isso aqui, mano? Ah, uma porta meio... Estranha. Cadê? Uma porta legal para prédio. Um desse, assim? É o que eu falei. Está meio... Por ser assim... Dá para colocar uma escada. Dá para colocar uma escada. Puta, velho. Ixi. Tem que descer o 1. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Sem escada. Que aí, para entrar, tem que merecer. Entendi. Aí, uma escadinha aqui. Beleza, ó. Está tomando forma. Está tomando forma. Já tem... Aí que está. Esse prédio aqui. É um daqueles prédios que tem já apartamento no primeiro andar? Ou o primeiro andar é só mais recepção, área em comum e não tem nada e é só para cima? É, devia ter... Não, que nojo. Não, não é. Decepção. Tenha piedade. Ou, o primeiro andar, o pessoal que mora no primeiro andar... É, velho. Forte. Colocar uns... Uns dois assim, ó. Só para dar um charme. Só para dar um charme de prédio. Tá, é... Não tem rampa, né? Eu queria que tivesse uma rampinha, talvez. Seria... Seria interessante. Pronto, ó. Rampa aqui, gente. Pronto, fiz uma rampa. Não, pera. Calma. Vai dar um... Ali no final. Tá? Vai dar um... Ali. Mas tem uma rampa. Tá? Deixa eu ver se o outro... O outro fica melhor. Esse aqui. Mais Ingrid. Se fosse mais aberto ainda... Não. É o máximo que chego, gente. É o mais perto de uma rampa que a gente chega. É. Um guarda-sol, assim, ó. Não. É... Tá. Agora vamos lá. Janelinhas. Janelas. Aqui, então... Vou colocar mais... Sei lá. Não sei. Não sei o que eu coloco aqui no primeiro. Ó. Porque aqui tem... Não é aqui. É janela mesmo com varanda. Tá. Vai ser dois, assim? Dois apartamentos por andar? Vai ser dois, assim? Dois apartamentos por andar? Boa, 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 boa. Aí, vamos lá, ó. Agora, coisa importante. Ar-condicionado, né? Cada andar tem o seu ar-condicionado, assim, ó. Vou colocar já aqui do lado, assim, ó. Aqui, esse aqui, esse aqui. Aqui. Ar-condicionado aqui. Ar-condicionado. É que não tem ar-condicionado. Vai colocar ainda. Aí, eu vou colocar janela também. Em cada andar. Só pra complementar uma janelinha pequena, assim, ao lado. Ah, mas aí, o duro aqui não combina, né? Mas aí, paciência. A branca ficaria melhor, né? É a do banheiro, é a do banheiro. A famosa janela do banheiro. E no primeiro andar, uma janela mais diferentona, assim. Pra ser a da recepção, toda. Interessante, interessante. É, a janela vai pegar. Ah, ó. Esse aqui pôr um pouquinho pra frente. Ah, não. Mas vai ficar muito grande. Esse aqui é muito grande. É o tamanho inteiro da varandinha ali. É, não dá pra ter umas florzinhas, não. Infelizmente, é muito grande. Nussa! Calha. Então, calhou. O duro da calha... É que... Só se fizer assim, né? Calhou. Calhou, calhou. É o jeito. Coloca o do outro lado também? Não. Uma calha só. Calhou. Dá pra diminuir? Não, não tem como. Seria bom se desse pra diminuir as coisas. Calhou. Aí, ó. É... Os varal. Dá pra... Dá pra... Hum... É porque aqui fica muito ruim, né? Essa rua aqui nem é usada mais. E aqui do lado tem o restaurante Igreja. Então, daria pra fazer... De uma forma... Vamos ver como fica isso. Fica muito baixo. É essa... Eita, puto Andinho. Mas não tem muito o que fazer, mano. É, começa a ficar muito alto aqui pra grudar um no outro. Por causa do Ingrid mesmo. É a porta! Ah, pronto. É porque... É porque tá em Ingrid. Eu queria fazer como se fosse um lugarzinho comum pro prédio. Pra colocar as roupas pra secar. Dá pra colocar aqui em cima também. Mas aí eu acho que fica muito ruim. Dá pra acumular tudo de um lado. Fazer mais um bloco aqui em cima, menorzinho. Colocar as roupas pra secar aqui, tá ligado? Não, o carro não pode passar, gente. Porque não tem rua. Foi isso que eu vi, ó. A hora que você sobe, dá pra ver que, tipo... O carro nem passa aqui. Tem umas pedras. Na varanda... Ah, mas é que é muito... Colocar aqui em cima, ó. Pra secar no... Assim? Dá pra colocar pra secar, sim. É o jeito. Mas, ó... O que eu tinha pensado, talvez... Não, isso que é... É colocar... Um bloquinho aqui... Que é como se fosse de escada, você consegue subir ali... E aqui é uma área em comum, sabe? Mas eu acho que fica muito pequenininho. Se o prédio tivesse três... Aí daria pra fazer esse... Esse negocinho a mais legal. Aqui não daria. Secar nas antenas. Eu vou colocar mais um aqui, assim, ó. É, esse aqui já é muito grande pra fazer isso. Mas eu já vi uns... Não sei se vocês já viram. Varal, que é do lado de fora. Que, na verdade, conecta com outra construção. E você consegue ir puxando. E ela vai girando. E você consegue pegar todas as suas roupas de volta. Tem uns desse, né? Que vai, tipo... Vai pra fora, assim mesmo. E aí vai girando, tipo... Suas roupas ficam no ar, assim. Você tem que prender bem com um prendedor forte. Tem muito na Itália. É, então. Porque tem muito prédio, né? É muito antigo. Tem muito prédio. E já que não tem lugar pra você secar as roupas. E não tem lugar nem pra ter secador, às vezes. Porque é tudo minúsculo. Tem esses varal externos. Que não é, tipo, varal externo num quintal. Não. É num prédio. Aí tem as roupas aqui, por exemplo. Fica... Imagina que tem um varalzão, assim. E aqui tem outra construção. E esse varal, ele é uma... É... É uma roldana. Onde você consegue puxando, pega suas roupas. Puxa mais um pouco, pega suas roupas. E o varal sempre fica ali. Entendeu? É só uma roldana com um fiozão. É muito doido. Compartilhar o varal com o vizinho. É, tem umas coisas assim. É muito maluco. É, mas esses aqui são meio grandes. É o máximo que dá pra deixar as meias em cima. Então, eu vou colocar mais um desse. Vou pegar esse aqui. Colocar nesses... Nesses dois aqui. Aí o resto tá secando como, gente? Colocando atrás da geladeira. Entendeu? Coloca a roupa atrás da geladeira. Beleza. Tá secando lá. Essas outras pessoas colocaram na varanda ali. Esticadinho ali, tá ligado? É desse jeito. É desse jeito. Boa. O que mais que daria pra colocar aqui, gente? Vou colocar uns vazinhos assim. Só de bonitinho. Oblitera a igreja? O que que é isso? O que que é isso? Por que eu faria isso? Ô, louco. Esse aqui gosta muito do paizão que nasceu. O país que nasceu. Assistiu a bandeira. Ih, mas não tem como assistir a bandeira aqui. Dá pra colocar aqui, assim. Na verdade fica... Fica errado. Mas aqui fica na parede. É, não dá. Porque aqui a sombra fica errada, tá vendo? Não, porque eu tava colocando aqui. Vou colocar aqui. Não, mas fica flutuando. É. Não dá, não dá. Não dá, gente. A gente testa. Às vezes não vai. Às vezes as coisas que a gente gosta tanto e queria tanto ver dando certo, não vai. As coisas dão errado às vezes, gente. Não tem muito o que a gente fazer, entendeu? É. Colocar o painel de notícias bem no meio da rua aqui. É isso. Eu perigo que tá melhor que aqueles lá de trás que só tem uns buracos. É verdade. É verdade, é verdade. Dá pra colocar um walkdoorzão aqui, né? Pior que nem tem. Não tem walkdoorzão. O que que é isso aqui? Dighter. Hot Fashion Boutique. Olha que legal. Uma maquininha de vendas. Eu vou colocar... Senhora, mas... Tá ruim. Ah, quer ver? Dá pra fazer um negócio. Coloca mais aqui, ó. Aqui, né? Não, não dá. Não dá, não dá. Eu pensei em colocar um lugarzinho um pouco mais a fundo. Colocar uma escada até lá. E lá ia ter umas maquininhas, entendeu? Ah, dá pra colocar aqui. Vamos ver. Eu só quero testar. Como que ficaria? O lugar das máquinas. Vai ter essa máquina de venda. Ih, mas... Não dá. O mais... O mais perto... O mais longe possível já é grudado. Não deu. Não deu, não deu. Ih, eu deletei alguma coisa. As coisas não dão certo, gente. Foi o que eu disse. O que que é isso aqui? Eu não sei, mas... Eu vou colocar isso aqui como o número do... Do prédio, gente. Esse aí é o número do prédio. Informações. Informações do prédio. Muito importante. Muito importante. Um orelhão ao lado da igreja. Igreja-restaurante. Muito bom. Eita. Ah, tá. Não. Tava havendo coisa. É pra ligar pra Deus, isso. Ih, meu Deus do céu. O que que é isso? Ah, será que é fachada? Eu acho que é fachada, isso aqui. Não é? É. Tá funcionando em jogo mesmo. Na verdade é real. A primeira chupa leva tudo pros papel, é verdade. Wielson. Não sei o que é isso. Mas é o nome aqui, ó. O nome do prédio. O nome do prédio é Wielson, gente. Venha morar em Wieliel, Wielson. Não sei o que é, mas tá aqui agora. É meu nome. Entendi. Caixinha de correio, né? Padrão. Padrão, padrão. O que é isso? Boa. Pronto, a energia vem direto do subsolo. E vamo ver agora como ficou. Dias chuvosos. Dias chuvosos. Bonito. Bonito, bonito. Dias... Que fica de noite. Ficou maneiro. Gostei muito do restaurante e igreja. E do prédio. O prédio ficou legal. Ficou bonito. Santo ar-condicionado. Dias que tem noite, é. Aqui dava pra fazer mais coisa, mas eu vou deixar pra talvez alguma outra vez que eu jogar. Muito bom, gente. Muito bom. Progresso. Tem muita coisa pra liberar ainda, né? Um fantasminha com grama? Será que é colocando... Só colocando grama assim mesmo? Acho que quando você coloca alguns blocos pela primeira vez, ou coloca... Coloca vários deles. Talvez você... Aí, ó. Ah. Uns pássaros. Uns pássaros. Pássaros. É, parece ser a primeira vez que você coloca eles mesmo. Aí, ó. Do fantasma. É alguém mesmo vestido de fantasma. Tem uns perninhas dele. Muito bonitinho, mano. É um jogo muito confortável. E se tivesse... Sei lá. Eu consigo ver tendo atualizações com mais coisas pra você construir. Pra que a criatividade vá mais longe também. Porque tem muita coisa... Por exemplo, a gente conseguiu fazer uma cruz. Com um pilar e ar-condicionado. Mas talvez, tipo, girar as coisas. Ou talvez só mais blocos mesmo. Mais coisinhas. Muito legal. Muito bonitinho. Bem fofo, confortável. Bem fofinho, confortável. É isso. Bom. Crédito. Aí, ó. O jogo é do Friedman Almenroder. Publicado por Future Friends. E obrigado especial pra três pessoas. Zeramos. Boa demais. Legal. Aí faltou só, tipo... Esse último aqui que é no deserto. Só pra gente ver como que é, ó. É uma rua mesmo. Só uma rua reta. Ainda bem que é reto. Esse aqui é mais de boinha pra construir alguma coisa. Dá pra construir um... Alguma coisa meio velho oeste. Porque, por exemplo, tem essas coisas de madeira aqui, né? Dá pra fazer um negocinho mais assim. Um saloon. Alguma coisa assim. Só pra... Bem o clichê mesmo, mas é da hora. Ih-ha! Ó, vem bastante pra cá também. Legal, legal. É, só pra conseguir aí, ó. Place a block on all four maps. Coloque um bloco em todos os quatro mapas. Vou pegar essa conquista. Boa, 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 gente. Legal, legal.